E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, que música é essa? Isso aí é só pra irritar os moleque, tem uns moleque que não gostam, sabia? Eu começo assim, olha, eu pulo, eu pulo dois minutos Eu pulo dois minutos porque o Negão começa tocando o cavaquinho Ai, Kengo do caralho Enquanto isso tem os outros que falam assim, cara, Negão, na moral Da hora quando você começa tocando o cavaquinho Tá, porra Pode quebrar não, foi caro isso aqui, mano, tá ligado? E aí, eu já cumprimentei? Já, né? Então, pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, é o seguinte Ontem eu bati um papo aqui com o delegado da Cunha Então se você não assistiu, depois dá uma moral aí, certo? Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Léo Lins Porque Léo Lins começou o dia nos Tigres Tropics do Twitter E aí o Monarco foi lá e flopou ele Descobri esses dias o que é flopar, sabia? Ah, flopar é você colocar um link Não, flopar é o seguinte, por exemplo O Léo Lins fez uma merda, certo? Aí todo mundo tá falando do Léo Lins Aí vai um cara e fala do Léo Lins E aí esse cara vai ter mais curtida e hater e tal do que o Léo Lins Ou seja, ele dá mais engajamento que o Léo Lins Isso é flopar Às vezes isso acontece quando o cara faz uma postagem Aí alguém comenta na postagem E o comentário do cara tem mais curtida do que a postagem em si Isso é tipo flopar É, eu entendi desse jeito A tropinha, a tropinha sempre com uma gíria nova Não, mas ó Normalmente, normalmente eu estou do lado do Monarco Gosto do jeito dele que ele defende a liberdade de expressão Com toda a sua burrice, entendeu? Mas eu sinto uma empolgação Eu gosto de gente empolgada Mesmo que essa pessoa seja burra, tá ligado? Não, ele tá... Não, o que eu te falei É o que eu te falei Ele tá na frente Ele tá na frente Mas vamos entender o que foi que aconteceu O Léo Lins foi demitido Por fazer Essa piada aqui, ó Tá ligado? É literalmente Então, você não ouviu errado Ele foi literalmente demitido por fazer uma piada Então, e não é a primeira vez que um humorista é demitido O Rafinha Bastos que o diga, né? Quando ele tava no CQC Ele deu linha na pipa por fazer piada com a filha do Zezé de Camargo Tá aqui Foi o único lugar onde eu encontrei Que é um tal de punk, ó Absurdo o humorista Léo Lins durante blá, 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 blá Agora vamos ver a piada Ó, é bom deixar claro isso aqui, ó Durante um show de stand-up Não foi no SBT, não foi na rua, não foi em suas redes sociais Foi num show privado Mas vamos lá Eu acho muito legal o Teleton Porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará Com hidrocefalia O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele A família nem mandou tirar, instalou um poço Agora o pai puxa a água do filho Então eu tô de feliz e chamando banho Ah, meu Deus do céu, viu Eu sei, todo mundo tá pensando assim Mas negão, é só uma piada Você não acha engraçado, pai? Não, e eu sou um cara que curta o humor negro, hein, mano O humor negro? É, o humor negro é literalmente isso daí que ele fez, tá ligado? Eu gosto Tem pessoas que não gostam desse termo, sabia? O humor negro? As pessoas idiotas, tá ligado? Eu não sou idiota, então eu gosto desse termo Eu acho muito louco quando eu tenho um negro em alguma coisa Tá ligado? O humor negro, o lado negro, eu gosto Tá ligado? Tem gente que não gosta, tem gente que quer Mas é a gente fresca Aqui, mano Não é... Aí o Monarque Vamos pra parte do Monarque Só pra gente poder fazer a conclusão aqui Aí o Monarque vai lá Porque ele falou também Não, eu preciso Eu preciso fazer o meu discurso da liberdade de expressão Senão eu não... Eu não durmo Senão eu não sou eu, tá ligado? E aí ele coloca aqui Estão criminalizando a profissão de humorista Tá ligado? Diz Monarque Monarque se pronunciou sobre a demissão Acho da hora Quando é essas matérias no UOL Assim, né? Monarque se pronunciou sobre a demissão do Léo Lins Do SBT Em seu show de stand-up O humorista de 39 anos fez Blá, 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 blá Vamos direto pro tweet do Monarque Léo Lins demitido por fazer uma piada Estão criminalizando a profissão de humorista Apenas coisas politicamente corretas Pode ser dita em voz alta Já... Já somos uma sociedade censurada Liberdade de expressão está morrendo Quando isso vai acontecer? Matar as outras pessoas Será fácil Não entendi esse final Matar as outras pessoas será fácil Quando isso acontecer Matar... Ah, não entendi Essa parte aqui é só na cabeça do Monarque Que fez sentido Ah, sim Vou explicar uma coisa pra vocês Vou explicar uma coisa pra vocês Eu me chamo Alessandro Santana da Silva Mas eu sempre fui chamado de Negão Isso é um título que eu conquistei Tá ligado? Sempre gostei O nome do meu canal maior Era Canal do Negão Certo? O problema É que o YouTube Empresa para o qual eu trabalho Porque é assim que eu me vejo Eu me vejo como funcionário do YouTube Tá ligado? Eu vou aqui Trago entretenimento pra vocês O YouTube bota comercial Só que eu estou usando a plataforma do YouTube Eu não abri um site pra mim E estou botando meu entretenimento Não Eu literalmente estou trabalhando dentro do YouTube É como se fosse um shopping E eu estivesse alugando Um pedaço Uma loja nesse shopping Só que ao invés de eu pagar aluguel Eu ganho com as coisas que aparecem Então o shopping ganha E o shopping me passa Uma parte desse lucro É mais ou menos assim que eu enxergo A minha situação aqui no YouTube Certo? Quando é uma empresa privada A empresa privada pode chegar em você E dizer assim Negão Não quero que você entre aqui no meu shopping Sem camisa Tá ligado? Negão Não quero que você mostre a sua benga Aqui na câmera Negão Não quero que você use a palavra negão Só que o YouTube não chegou em mim E disse assim Negão Não quero que você use a palavra negão Não Ele fez uma coisa que eu acho muito pior Ele baixou o meu alcance Tá ligado? E nem me disse o porquê Sabe por que ele não fez isso? Porque o YouTube tem aquela coisa Family Friends Onde ele tem medo que as pessoas sejam racistas Onde ele tem medo que as pessoas sejam homofóbicas Onde ele tem medo que as pessoas sejam misóginas E aí o que ele faz? Ele vai lá e veta algumas palavras Eu vou mostrar pra vocês como funciona isso Tá ligado? Na prática Que é assim que eu faço pra descobrir Se tal palavra eu posso falar ou não Dica de YouTube de graça pra vocês aí Que os caras que dão curso de YouTube Às vezes nem devem ter te ensinado Então vamos supor que eu vou fazer um título Certo? E o meu título tem, sei lá Pinto no meio do meu título Aí eu escrevo aqui Pinto Você percebe que o YouTube não completa a frase? É diferente de eu escrever isso aqui Futebol Aí ele me dá opções Tá vendo? Ele me dá várias opções Sei lá Futebol de Aí ele continua Futebol de rua E aí ele continua Só que se eu escrever aqui Ó Ó Ele não continua Certo? Se eu escrever aqui Ó Ó Ele não continua Ele não continua Então assim que você sabe Qual palavra tá queimada pelo YouTube Outra forma de descobrir Qual palavra tá queimada Mas aí é um problema Porque você só descobre depois Que você subiu o vídeo É você ativar as legendas Quando a palavra é queimada Pelo YouTube A legenda não aparece Tá ligado? A legenda é tipo assim Ela aparece tipo um É que eu não lembro Acho que é conchetes que fala Que é aquele sinal assim Assim E um nada dentro aqui Tá ligado? Não é parênteses É outro nome É aquele quadradinho E não aparece nada Aí você diz assim Negão Mas então o YouTube tá te censurando Sim Aí qual que é a minha opção? Sair do YouTube Mas aqui eu tô lucrando Então eu posso fazer concessões A censura, censura Não é isso A censura é quando o Estado Te cala Aí é que tá a diferença A grande diferença É quando o Estado Porque no... Tudo bem Hoje em dia as plataformas Estão tão grandes Elas estão modelando A sociedade Certo? Mas ainda assim É diferente da censura Censura Então por exemplo Quando o Léo Lins Faz uma piada Com o Teleton Que é um programa Da empresa Onde ele trabalha Ele não tá sendo Só idiota na piada Ele tá sendo burro Ele tá sendo literalmente burro Sei lá É tipo fazer piada Com o tamanho do pau Do Silvio Santos Seria tipo isso Ele tá sendo literalmente burro Tá ligado? Então o... Ainda mais um programa Do Naip Então nesse caso Não tem nenhuma coisa a ver Com politicamente correto A piada foi sem graça Certo? E a piada foi feita Zoando uma coisa Que é da empresa Onde ele trabalha Tanto que ele foi mandado Embora da empresa Ele não foi Ele não recebeu Um processo de quem Contratou o show dele Ele foi mandado Embora da empresa Aí você pensa assim Ah negão Mas era um evento Privado Do Léo Lins Firmeza Não foi postada Aquela piada No... No... No canal Eu acredito que não No canal do Léo Lins Porque se ele fez isso Ele é burro Três vezes Tá ligado? Mas Mesmo assim Hoje a gente vive Hoje a gente vive Com rede social Eu posso chegar E filmar qualquer coisa Na rua Posso filmar Uma ação policial Posso filmar Um político Posso filmar Um show Posso filmar Um monte de coisas Entendeu? Então reflete Então eu entendo Que essa A ditadura do Politicamente correto É forte É forte pra caralho Mas tem certas coisas Tem certas coisas Que a gente não pode Chamar de censura Porque censura Censura é o que é Feito pelo Estado Tá ligado? É o que é feito Pelo Estado Porque por exemplo As Big Tech Se amanhã depois O YouTube Falar assim Ó Negão Vou tirar A monetização Do seu canal Eu vou lá E vou abrir um site Que muita gente De direita Tá fazendo hoje Tá abrindo um site Rezando pra que as pessoas Vão lá procurar ele Naquele site Ou eu vou abrir Um outro jeito De plataforma De eu ganhar meu dinheiro Mas por enquanto Enquanto eu achar Que no YouTube Tá valendo eu ganhar Essa moeda Então eu abro uma concessão E mudo o meu nome Mudei meu nome de canal Do Negão Pra Alessandro Santana Oficial Entendeu? Gostei disso? Claro que não Tanto que eu uso até hoje A camiseta do canal do Negão Tanto que se você digita Canal do Negão Eu apareço Você vê que doideira? Só que você tem que digitar tudo Canal do Negão Se você digitar só Canal do Ele nunca vai completar Como canal do Negão Canal do Negão Ele não completa O canal do Negão Porque a palavra Negão Porque a palavra Negão É a palavra que tá queimada Como é que eu explico isso Tá ligado? Porque assim O carro é mais pra te dar Um calabouca Porque não é que você vai ser preso E tal Cara Desce 3, 4 carros da Federal Na tua casa 6 horas da manhã O cara te leva Tá ligado? Não vai achar nada 10 horas da manhã Você tá de volta Como é que você explica isso na vila? Uma coisa é explicar Quem mora no Morumbi Outra coisa sou eu Tá ligado? O senhor achou a piada errada ou não? Achei a piada sem graça Não, errada Ah, não acho piada errada Tá ligado? Tipo assim Quem paga pra ver o Léo Lins Pagou pra ver aquilo Estão fazendo o que quiser Fazer com o Crisó Não Não existe Não existe piada errada Quando você faz ela no privado Se ele fez exercício No canal dele Até podia dizer Porque assim É um canal aberto A mesma piada Não, porque quando você faz isso Não, eu quero dizer o seguinte Quando você faz a piada Num canal aberto Que nem o meu caso O meu caso é um canal aberto Não assiste meus vídeos Só quem é meu inscrito Qualquer pessoa pode assistir meu vídeo Ou seja É como se eu pegasse um megafone E gritasse na rua Não, mas o Crisó Que fez no Oscar Ele não tava errado Não é a mesma coisa Entregado? Tipo assim Eu não acho o Léo Lins errado Eu tô falando Mas a piada do Crisó Que foi mais tranquila Você errou, rapaz? Puta merda A piada do Crisó Que ele comparou a mina Com a Com a Dia Jane lá Mano Do filme É foda Filme foda Ah, porque ninguém entendeu a piada Não, todo mundo só viu Como os Não, é Porque todo mundo Ninguém associou Como uma Porque o pessoal não assistiu o filme Quem assistisse o filme Ia entender Falar, pô Foi uma piada Foi uma piada Que homenageava Agora, no caso do Léo Lins Foi uma piada pra zoar Mas ele fez no contexto privado No contexto privado É outra coisa Tá ligado? Porque assim O negro pagou pra ver ele Quem paga pra ver o Léo Lins Paga pra ver aquele tipo de piada Tá ligado? É tipo você ficar Todo mundo riu da piada Todo mundo riu Mas eu vou dar um Vou fazer um paralelo agora Você vai entender Imagina uma luta de UFC Privada Certo Privada Não é aquela luta aberta Pra qualquer um do YouTube Poder ver Privada Só quem paga Só quem paga Pode ver Certo? E aí alguém fala assim Porra, o UFC é muito violento O UFC é muito violento E tal E não sei o que Mas amigo Só pagou pra ver quem era o privado Agora Se um lutador do UFC Se um lutador do UFC Tá ligado? Sei lá Ele trabalha numa outra empresa Onde o cara acha que é violento Acha que o UFC é violento Ele vai ter que escolher Ou eu saio dessa empresa E vivo só de UFC Ou eu vivo dos dois É por essas e outras Que tem muita gente Que tem perfil Que é fechado Perfil Ou o cara usa máscara Ou isso e aquilo Porque ele não quer Que o negócio atrapalhe A vida pessoal dele Tá ligado? Faz sentido isso Mas assim Não é censura O SBT mandar o Léo Lins embora Não é censura É a posição da empresa Pronto Só o Léo Lins fala assim Beleza Me mandou embora Agora eu vou trabalhar em outra empresa Porque você abre concessões Na empresa É assim que funciona Se você não concorda com a empresa Minha na pipa O problema é o governo Porque o governo não te dá essa abertura Porque a abertura do governo é simples Eu não concordo com o governo Eu não vou embora do Brasil Eu perco a minha nação E já tá acontecendo isso Não é um bagulho que vai E tal É o utópico Não, já tá acontecendo Deixa aí nos comentários O que você achou desse assunto Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis E aí E aí E aí Obrigado.